Com certeza, o fórum deliberou, por exemplo, a retomada em maior quantidade da assistência odontológica, assistência médica, fonoaudiólogos. Já é preciso reestruturar o epicentro. Então nós vamos ter que ter concurso e melhorar as estruturas do centro. Vamos ter que melhorar também os seus convênios de saúde com os diversos hospitais do interior. Vamos ter que recriar o que era o epicentro de família. Também importante o instrumento que, infelizmente, o governo passado terminou com eles. Então melhorar a assistência médico-odontológica dentro do estudo. Um outro ponto fundamental será também a gestão. A gente faz uma gestão mais democrática, aproveitar os servidores da casa, equipar o IPSEG com uma estrutura mais viável do ponto de vista das suas necessidades. Então retirar essa política de sucateamento, fortalecer o Instituto, garantir também na Previdência que a Previdência tenha condições futuras de poder bancar todas as aposentadorias. O governo passado fez, na época, foi o contrário. Retirou o dinheiro que estava com o fundo de Previdência e gastou. Agora nós estamos de novo formar o fundo de Previdência Servidores do Público de maneira menor. Muita coisa tem que ser feita, mas é preciso iniciar.